Como você já deve ter percebido recentemente, as pessoas estão muito inflamadas nas redes sociais e no modo como elas debatem umas com as outras na internet. E aí o que a gente percebe são pessoas tentando vencer um debate a qualquer custo, mesmo sem ter razão. Amigos nossos ou pessoas que não conhecemos. E o que a gente percebe é que muitas vezes elas nem sequer sabem como elaborar um argumento coerente, racional e, acima de tudo, ético. E é óbvio que isso contamina o debate e causa um ruído na comunicação. Por isso, eu quero convidar você para participar de um evento no domingo, dia 17 de abril, às 18 horas, chamado Guerra de Argumentos. E nele eu vou ensinar como debater com responsabilidade nesse cenário agora que a gente vê de guerra ou de futuras eleições. Para participar é só clicar no botão abaixo e integrar esse grupo. Nesse vídeo de hoje eu quero dividir com vocês, eu quero contar para vocês uma coisa que é muito pessoal, é muito particular, e eu pensei muito se devia fazer esse vídeo ou não, mas eu acho que pode servir para muitas famílias, muitas pessoas também, talvez se reconhecerem, talvez buscarem ajuda, se for o caso. E eu vou começar com um tweet de ontem da Andrea Werner, e ela diz o seguinte aqui, olha. Autismo e TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, virou modinha. Na minha época não tinha disso. E aqui está entre aspas porque ela está citando aqui alguns tipos de comentários que ela provavelmente deve ouvir, né? Ela prossegue. Na sua época não tinha diagnóstico, querido. Em compensação tinha um monte de adjetivos como retardado, mongol, burro, doido e por aí vai. Acesso a diagnóstico é acesso a autoconhecimento, direitos e dignidade. E daí, o que acontece, e a história que eu vou contar para vocês, tem a ver com algo que aconteceu ano passado, 2021, no meio da pandemia, e a escola do meu filho nos ligou porque queria falar com a gente. Porque eles haviam reconhecido alguns traços no meu filho e queriam que a gente fosse para lá, para fazer uma tutoria lá e conversar sobre esse assunto. E aí eles haviam identificado alguns sintomas, alguns traços de síndrome de Asperger no meu filho, né? Não sei como fala em português, se Asperger, Asperger, não sei como fala em português, mas aqui se fala Asperger, né? Fala com a pronúncia espanhola. Então, eles haviam identificado alguns traços de Asperger no meu filho. E isso foi feito via psicoterapeuta, com a professora, que havia reconhecido esses traços, e a gente foi lá para conversar e eles encaminharam meu filho para um centro de saúde mental aqui na nossa cidade, para que fosse fazer um diagnóstico disso. E o que é, na verdade, a síndrome de Asperger? Ela é classificada dentro do espectro autista, embora tenha algumas distinções, algumas diferenças em relação ao transtorno do espectro autista. Os traços de Asperger, né? Eu vou ler para vocês aqui alguns deles, para que você entenda o que isso quer dizer. Aponta o seguinte, nem todas as pessoas têm os mesmos traços. Algumas têm mais traços, outras têm menos traços. Então, sim, têm dificuldade de comunicação social, de conseguir ler linguagem corporal dos outros, ou, sabe, emoções das demais pessoas. Têm uma dificuldade de empatia com as demais pessoas, compreender piadas, sarcasmo, ironia, compreender conceitos abstratos. Pode ter dificuldade de comunicação. Pode ter também dificuldade de interação social, de lidar com as demais pessoas, de criar amizades, de estabelecer relações, de comunicar emoções também para as pessoas. Podem parecer ser insensíveis, que não têm emoção, são meio robóticas. Gostam de ficar sozinhas. E isso pode ser confundido também com introspecção. Elas gostam de seu tempo isoladas, gostam de poucos relacionamentos, não têm muitos amigos, muitas vezes. E também podem ser consideradas como esquisitas, né? Uma pessoa estranha, uma pessoa meio desajustada, aquele outsider. Então, têm dificuldades de relações com as demais pessoas. Além disso, outros traços também identificáveis podem ser também de comportamento repetitivo, de rotina, né? Se sai da rotina, fica frustrada, fica nervosa, que gosta de ter uma previsibilidade no seu cotidiano para controlar um pouco a situação ao redor dela. São extremamente focadas quando têm um interesse. Então, assim, elas gostam de um assunto, dinossauros, por exemplo, e se dedicam a isso e ficam o tempo todo investigando aquilo e em cima daquilo, vendo vídeos, vendo livros. Então, assim, são extremamente focadas e absortas naquilo que elas gostam. E também podem ter uma sensibilidade sensorial mais exacerbada. Ou seja, pode ser que luzes fortes, sons fortes, sabores fortes ou odores fortes a incomodem. Então, com base em alguns desses traços, eles olharam para o meu filho e disseram que talvez pudesse ter áspera. Fomos para o centro de saúde mental e a psiquiatra que o analisou constatou o diagnóstico que, de fato, ele tinha. E daí, a escola vai ter que lidar com isso, né? Vai ter que lidar com essa questão, estão se adaptando, o professor está se adaptando, está instruindo os alunos também como lidar com essa questão, como lidar com certas restrições que ele tem em termos de sons, de ruídos, né? Quando ele entrou na escola, por exemplo, eu lembro lá no começo, quando ele tinha, sei lá, 4, 5 anos, que ele se escondia embaixo da carteira ou se escondia embaixo do tapete da sala por causa dos barulhos, dos ruídos, das crianças. Então, assim, ele tem uma sensibilidade bem mais aguçada nesse sentido. Embora ele não tenha dificuldades de interação com as crianças, né? Ele gosta de crianças, ele gosta dos amigos dele, ele tem essa vontade de estar com os outros, mas também se afasta às vezes. Por exemplo, assim, na hora de comer, ele vai para o cantinho dele lá comer no pátio ele brinca sozinho bastante. Então, assim, ele tem o limite dele, né? Ele gosta de estar com as crianças, mas chega um ponto que ele se afasta, ele quer ir embora, sabe? Então, tem alguns traços, sim. E daí, qual é a reviravolta dessa história, né? Qual é o que tem a ver comigo, na verdade, né? Além de ser o pai de uma criança com Asperger, o que tem a ver comigo isso? E daí entra a grande reviravolta. Porque quando eu fui com ele lá no centro de saúde, um dos modos para você diagnosticar é através de um questionário, né? Então, assim, a psiquiatra vai falando um monte de coisas e vai pedindo para que nós identifiquemos, né? Ah, ele tem isso, não tem isso. Quais traços desses aqui, que são várias perguntas que são feitas, sei lá, umas 60 perguntas mais ou menos. Ela vai perguntando as coisas e a gente vai dizendo, ah, isso aqui realmente ele tem, isso aqui não tem, isso aqui eu não sei, nunca percebi. Então, assim, a gente vai falando. E na medida que ela ia fazendo esse questionário, eu ia respondendo para ele e eu ia respondendo mentalmente para mim também, né? Porque eu pensei assim, se ele tiver Asperger, eu tenho também. Eu tenho também e é muito mais acentuado do que o dele. E, no final das contas, a conclusão foi essa. Depois de sair do centro de saúde, eu vim para casa e eu preenchi um outro questionário, que é de uma associação americana de Asperger. Eu preenchi o questionário e os meus traços são muito mais característicos, são muito mais predominantes do que o dele. O meu filho tinha 7 anos na época. Eu estava com 41 anos. E aos 41 anos de idade, eu descubro que eu tenho um transtorno do espectro autista, né? Descubro que eu tenho síndrome de Asperger. Não mudou nada na minha vida, em muitos sentidos, né? Não mudou a relação com as coisas, não mudou a relação minha com o trabalho, com as demais pessoas, mas certamente me deu uma sensação de que se eu soubesse disso antes, se eu soubesse disso quando eu era adolescente, por exemplo, que muitas coisas tenham feito sentido para mim. Que muitas coisas que eu fazia, ou como eu era visto pelas demais pessoas, muitas coisas tenham sido melhores para mim. Porque eu sempre fui, sabe, uma pessoa isolada, uma pessoa, sabe, um esquisitão, assim, né? Os gostos diferentes, coisas que eu fazia que os outros não faziam, ou coisas que os outros faziam que eu não queria fazer também. Então, assim, eu sempre fui o outsider, eu sempre fui aquela pessoa que tinha, sabe, comportamentos ou gostos excêntricos, que não queria seguir com a manada, que não queria fazer o que os outros faziam, que não entendia como os outros se comportavam, que não aceitava o modo como os outros se comportavam, que tinha dificuldade de relacionar com as pessoas também, né? Tinha pouquíssimos amigos. E um dos aspectos também, né, uma das características é que você não consegue criar relações, sabe, triviais com as pessoas. Tipo, eu não consigo ter conversas banais com os demais. Eu não consigo, sabe, sentar e jogar conversa fora com as pessoas. Pra mim tem que ter a ver com algum assunto que me interesse. Tem que ter a ver com algum tipo de sintonia mais profunda do que simplesmente falar do clima, falar, sabe, de um jogo de futebol ontem. Então, isso cria vários empecilhos, obviamente, pra você se relacionar com os demais. E nem sequer é uma questão que me preocupa também. Eu não preciso estar cercado de pessoas. Pelo contrário, né, eu achava que o meu caso fosse um caso extremo de introspecção, porque eu gosto de estar sozinho. Eu gosto de estar com meus livros. Eu gosto de estar fazendo minhas coisas. Quando eu era criança, brincava sozinho. Eu, quando eu era adolescente, fazia minhas coisas sozinho. Então, assim, nunca foi uma questão que me preocupou. Não era uma coisa que me tormentava estar só ou brincando só ou fazendo sozinho as minhas atividades. Não era uma coisa que me incomodava. E não me incomoda, inclusive, ainda hoje. E outro traço que eu mencionei ali que tem a ver com o fato de ficar absorto em relação a certos temas ou certas práticas. Isso foi uma coisa muito característica minha também. E é do meu filho, que eu percebo bastante. Inclusive, a gente fez um vídeo recentemente aqui no canal, ano passado, se não me engano, no aniversário dele, no qual ele falava sobre bandeiras e países. E foi um assunto que ele ficou durante meses estudando, né, países, bandeiras. Ele ficava com os atlas olhando, lendo, estudando. Então, assim, era um assunto que eu consumia. Ele ficava o dia inteiro fazendo isso. E era uma coisa que eu fazia muito e faço ainda hoje, né. Então, assim, não basta eu saber um pouquinho sobre um assunto. Não basta eu saber superficialmente ler uma reportagem sobre alguma coisa. Quando eu me interesso por um assunto, eu vou a fundo e eu quero saber tudo sobre aquilo. Eu quero ler todos os livros, eu quero ver tudo. Tudo que é possível. E é claro que isso é cíclico, né. Não é pra sempre. Você não fica a vida inteira em cima de um assunto. Tem lá um assunto, você mergulha naquilo e fica assim até meses ou anos, às vezes, em cima disso. E te consome. E te consome. Tanto que hoje em dia eu nem sequer mais escrevo romances históricos ou evito escrever romances históricos porque isso tomava muito o meu tempo. Por exemplo, o meu livro sobre Jesus, né. O Rei dos Judeus. Eu levei sete anos pesquisando esse assunto. E foram sete anos mergulhado naquele assunto e, sabe, consumindo conteúdo sobre religião, sobre Jesus, sobre a Palestina no século I, sobre o Império Romano. Então, assim, você vai ficando preso naquilo, né. E é muito trabalhoso nesse sentido. Ou, por exemplo, agora, né, nos últimos, sei lá, nos últimos meses, ou mais de um ano, eu estou envolvido com a questão da genealogia. Então, assim, pra mim não basta eu retraçar a minha família até os meus antepassados, sei lá, aos meus trisavós. Não, eu tenho que voltar até a Idade Média, eu tenho que voltar até o Carlos Magno, eu tenho que voltar até os Visigodos. Então, assim, não basta, não basta. Você fica absorto nisso. Você fica o dia inteiro em cima disso. São horas e horas. Quando eu queria ser pianista, não bastava praticar quatro horas por dia. Eram doze horas por dia. Porque você quer fazer aquilo ali de maneira obsessiva. Então, assim, se eu houvesse compreendido isso, é claro que não ia mudar a minha relação, como eu falei com as coisas, mas certamente me ajudaria a entender por quê, por quê eu fazia isso. Na ficção, um personagem que é considerado como, sabe, o protótipo do Asperger é o Sheldon do sitcom The Big Bang Theory, que é uma pessoa também que é desse jeito. Ele não consegue lidar socialmente com os demais, ele tem restrições ali em termos de comportamento, ele tem uma coisa focada em cima de certos assuntos, não consegue compreender ironia ou piadas, mas, é claro, como eu falei, nem todos têm os mesmos traços. Alguns têm os traços mais predominantes, outros têm outros traços. Então, nesse sentido, nem todo mundo é igual em relação à síndrome. Isso daí só precisa ter uma ideia de como esse tipo de síndrome não incapacita ninguém a fazer nada, porque as pessoas fazem e nem sequer sabiam que tinham. Tem muitas pessoas conhecidas que algumas delas diagnosticadas com Asperger e outras que se suspeitam com base na história delas, na biografia delas, de que tinham. Então, por exemplo, o Jeremy Seinfeld é uma pessoa que é Asperger, então, um comediante do Seinfeld, o Tim Burton, que é o diretor de cinema, o Bob Fischer, que era um mestre em xadrista, o Bill Gates, o Steve Jobs. E, observando biografias do passado, se especula que o Mozart fosse Asperger por causa desse lance de concentração e de obsessão em termos de alguma prática, alguma atividade, e a dificuldade de se relacionar com os demais também, ou, por exemplo, também o Isaac Newton. Então, assim, só para citar alguns casos aqui para mostrar como as pessoas, elas continuam atuando, continuam fazendo suas coisas. Não é algo que evite que a pessoa tenha uma carreira ou faça suas coisas, mas certamente restringe em certos aspectos, principalmente emocionais, principalmente de relacionamentos, de lidar com as demais pessoas, de compreender as demais pessoas e de ser compreendido pelas demais pessoas também. Tem um quadrinho bem interessante, bem interessante mesmo, se você se interessar por esse assunto, ou se você tiver Asperger, ou conhecer alguém que tem Asperger, ou se relacionar com alguém de Asperger, ou tiver um filho com Asperger, e uma filha, tem um quadrinho chamado A Diferença Invisível. Escrito pela Mademoiselle, Caroline e Julie Daché, que são duas autoras francesas, se não me engano, acho que são francesas, e elas contam a experiência de uma jovem, uma jovem com Asperger, e que ela vai se descobrindo, ela vai se encontrando. E daí, há uma outra questão, porque, assim, os homens tendem a ser mais bem aceitos quando tem Asperger do que as mulheres, porque os homens têm essa coisa de carreira, de se dedicar a um aspecto. O cara quer ser pianista e vai estudar o dia inteiro piano. Um xadrista vai ficar o dia inteiro jogando xadrez. Um cientista vai ficar o dia inteiro fazendo aquilo. E ninguém muito se preocupa com isso. Mas quando é mulher, há uma pressão coletiva de que elas sejam mais empáticas, de que elas se relacionem melhor com as demais pessoas. Elas são forçadas a se autoagredir, em certo modo, a tentar cumprir essa expectativa de serem empáticas, de serem, sabe, emocionais, quando não são. Então, essa história é bem interessante desse quadrinho, A Diferença Invisível. Quem quiser ler, leia. Mas o fato é que, no final das contas, isso é um modo diferente de pensar o mundo. Então, assim, é um modo diferente de estruturar o pensamento, de lidar com a realidade, de conhecer as coisas, de lidar com as emoções, com as demais pessoas. Então, é um modo diferente de pensar mesmo. E não é uma escolha. Muita gente se ofende, na verdade, quando você não corresponde a certos comportamentos, quando você não lida de maneira emocional com certas coisas. As pessoas se ofendem porque acham que você está sendo insensível, que você, sabe, não se importa. Mas não é uma escolha. Você não está escolhendo fazer isso. É simplesmente o modo como você é. É o modo como você é. Então, como eu falei, é um vídeo mais pessoal. Eu queria dividir com vocês isso porque talvez possa ajudar alguém a se compreender melhor ou a tentar buscar ajuda ou pelo menos tentar retirar um pouco o estigma em relação a esse tipo de síndrome ou tipo de transtorno, inclusive, do espectro autista porque as pessoas são diferentes. Nós somos diferentes e... E às vezes é você. Às vezes é você. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história toda porque de fato foi uma revelação para mim. Foi uma descoberta aos 40 e poucos anos foi descobrir isso. Então, como eu falei, não mudou tanto minha vida hoje porque já está tudo consolidado, família, carreira, tudo já organizado. Mas quando eu tinha meus 15, 16 anos isso teria feito diferença para mim, sim. Isso teria facilitado minha vida. Teria me levado a compreender muitas coisas, muitas coisas de como eu era e certas inquietações, certas dúvidas, certas coisas que passavam. Então, teria facilitado, eu acho. Mas é isso. Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixam o joinha, se inscrevam aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Tchau.